Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Fotos entregam e Veiga faz Abel mudar time titular contra o Táxira pela Libertadores. Gomes, Danilo e o Everton jogam. A rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro certamente foi comemorada pelo torcedor do Palmeiras e Abel Ferreira. A vitória incontestável por 3 a 0 sobre o Juventude, em Caxias do Sul, aliada à combinação de resultados, fez o Alviver de pular sete posições na tabela, fechando o quadro na vice-liderança com 12 pontos, dois somente atrás do Corinthians. Agora, Abel sabe que tem girar a chavinha, já que, nesta terça-feira, 24, o Palmeiras recebe o Deportivo Táxira pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O Verdão já está classificado para as oitavas de final, e soma até aqui 100% de aproveitamento. Caso vença os venezuelanos, o Palmeiras vai realizar a melhor campanha de todos os tempos da atual fase do torneio continental. De quebra vai ter o melhor ataque também. Nesta segunda-feira, 23, Abel comandou a última atividade antes da partida no Allianz Park. Pelas fotos oficiais do clube, o meia Rafael Veiga continua de fora. Já havia perdido o duelo contra o Juventude por uma virose. Piqueires avançou na recuperação de lesão na coxa direita, e fez atividades de transição física no campo ao lado. Luan e Gabriel Verão seguem cronogramas individualizados de recondicionamento físico. Com lesão na perna direita, Mike também fica de fora. É possível que Abel Ferreira novamente leve a campo um time mesclado com titulares e reservas. Porém Danilo e o Everton devem constar no time titular, pois em seguida vão se apresentar a seleção brasileira, já não enfrentam o Santos no Clássico do fim de semana pelo Brasileirão. O paraguaio Gustavo Gomes deve ser outro desfalque por causa da data FIFA, por isso deve atuar contra o Táchira. Dessa forma, o Palmeiras deve entrar em campo com o Everton, Marcos Rocha, Kucevic, Gomes e Jorge, Danilo, Atuesta e Scarpa, Dudu, Rony e Rafael Navarro.